Música Uma notícia fresca e empolgante no mundo da gastronomia acaba de surgir. O aclamado e renomado chefe italiano Salvatore Loy empresta todo o seu talento para assinar o menu do recém-inaugurado Giro Gastrobar. Este emocionante projeto é idealizado pelo restauranteiro mineiro Felipe Santiago, que já está à frente de conceituados estabelecimentos em Belo Horizonte, como o Dom, Santa Fé e Pizzaria Olegário. O Giro encontra seu lar no térreo do Ítale, na Vila Nova Conceição, em São Paulo, embora funcione de maneira independente em relação ao complexo gastronômico. Essas duas mentes uniram forças para dar vida ao conceito do restaurante, com Santiago cuidando dos aspectos financeiros e operacionais, enquanto Loy atua como consultor gastronômico, participando ativamente do processo de desenvolvimento do cardápio. Segundo o próprio chefe, o Giro promete ser um pedacinho autêntico da Itália em São Paulo, oferecendo uma experiência gastronômica profundamente italiana que vai além dos pratos clássicos. A proposta do restaurante é harmonizar a riqueza da tradicional culinária italiana com preços acessíveis. O projeto arquitetônico, assinado por Otávio de Santos, presenteia os clientes com quatro ambientes distintos, criando uma atmosfera acolhedora e convívida ativa. O cardápio é recheado de pratos deliciosos, incluindo uma irresistível burrata recheada com comida e mozzarelas, frégola de sêmola tostada, uma massa típica da sarténia, com legumes e bacalhau confitado, e tortelle de massa verde recheada com cacio pepe e cogumelos frescos. Para a harmonização perfeita, uma excelente seleção de vinhos está à disposição dos clientes. Sucesso à casa! Fica a dica!